Fala galera, estou fazendo esse vídeo aqui e quero que vocês compartilhem ele, por quê? Porque através desse vídeo aqui a gente pode tentar mudar a história das eleições agora em 2018 aqui em Minas Gerais, né? O meu partido coligou com o PSDB, aí tem algumas pessoas me ligando pedindo para me fazer um vídeo e dando apoio aos candidatos do PSDB. Então se você precisar de uma coisa, eu vou fazer um vídeo, sabe? Estou fazendo um vídeo aqui dizendo que eu não vou dar apoio para Geraldo Alckmin, que eu não vou dar apoio para Anastasia, sabe? Eu vou dar apoio para quem eu quiser, quem manda em mim sou eu, eu que tenho o direito de saber com quem que eu vou. Então, ah, então se é PT, então se é Pimentel, não sou PT, não sou PSDB, não sou mortadela, não sou coxinha, eu gosto de hambúrguer. Então não sou nada contra quem quer votar no PSDB, quem quer votar no PT, não estou atacando ninguém aqui não, estou aqui dando a minha opinião, sabe? Então eu tenho o direito de poder expressar do que eu quero, porque eu sigo as ideias, sabe? Eu sigo as pessoas, não sigo partido não, até porque partido acabou com esse país nosso aqui. Estou querendo falar para essas pessoas, 49% aqui em Minas Gerais, que está indeciso e quer votar branco e nulo. Você que está um revoltado, você sabia que se eu voto branco e nulo, você vai só fortalecer o PSDB e o PT? Você vai sair do espeto e vai cair na brasa. Então é hora da gente mudar agora, você votar branco e nulo nessa eleição, não vai adiantar. A gente tem uma opção, uma terceira via, vão dar um voto de confiança no Romeu Zema, não conheço, não sei quem que é, mas pelas propostas, pelas ideias, para mim é um candidato que pode fazer história aqui dentro de Minas Gerais aqui. Vamos dar um voto de confiança nele, pois senão não vai continuar no PT e no PSDB, não vai continuar na mesmice. E é hora de mudança, é hora de renovar, beleza? Tamo junto e multiplica aí, 2344, pleitinho deputado estadual, e vamos pensar, vamos refletir, e não vamos votar branco e nulo aqui em Minas Gerais não. Branco e nulo vai fortalecer a mesmice. Tamo junto. Tchau.